Chegar ao topo, alcançarmos a liderança. Esse é o objetivo da OFTA. Nós podemos! A OFTA vem crescendo exponencialmente e para 2020 a meta é superação. Ao longo dos anos, a busca por excelência é constante. E você é o protagonista dessa história. O ano de 2019 foi marcado com muitas histórias de sucesso. Sucesso é excelência. Excelência é OFTA. OFTA 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 Vision Health Inovação no cuidado da saúde ocular.